Elas acham que são demais, elas acham que são boas, pessoas boas acham que possuem direitos. Você sabia que o correto é que eu e você deveríamos estar mortos porque nós desobedecemos os nossos pais? Você sabia que o correto era que Deus tivesse te matado hoje de manhã? Porque você já pensou de maneira impura, você já teve algum tipo de relacionamento sexual incorreto? Você sabia que Deus, ele não tinha que permitir que você estivesse aqui agora e nem eu, porque em algum momento você já invejou. Você devia morrer, nós todos deveríamos estar mortos. Paulo está dizendo isso aqui. A sentença de Deus sobre as pessoas que fazem isso, diz Paulo, é uma só, morte, 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 morte. É por isso, é por isso que a pregação do evangelho, o objetivo do evangelho, é sempre levar àquele mesmo estado em que Paulo se encontrou. Ele diz assim, miserável homem que sou. Eu sou um miserável, há esperança para mim? O pecador precisa chegar a essa conclusão. O homem ímpio precisa chegar a essa conclusão, senão não há esperança de salvação para ele. Ele precisa entender isso. Eu tinha que estar morto, é isso que eu mereço. E você cristão também. Você cristão deve constantemente se lembrar disso, que as misericórdias do Senhor se renovarem sobre você a cada manhã. Isso é a causa de você não ser consumido. Porque, do contrário, se você achar que você é bom, a sua igreja nunca será boa o bastante, a sua família nunca será boa o bastante, o seu salário nunca será bom o bastante. No instante em que você conclui, eu devia estar morto, tudo se torna privilégio. Tudo, tudo na sua existência, você vê assim, é mais do que eu mereço. Não é frase para chamar atenção, é verdade. Nós devíamos estar mortos e você tem que ter consciência plena disso. Obrigado. 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 Obrigado.